Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 22 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos hoje várias ações acontecendo aqui na Crimeia. São pelo menos dois bombardeios aqui na cidade de Oktyabrskoy, onde tem uma planta militar aqui, uma base aérea aqui que parece que explodiu tudo, e também a estação de trem da cidade, e também aqui em Sinferopol tem um outro incêndio ali também que pode ter sido causado por drones ucranianos. Como resultado dessas várias ações aqui, todas as linhas de trem da Crimeia foram interrompidas, inclusive na ponte da Crimeia, o trem da ponte da Crimeia não está circulando neste momento. A gente não tem grandes novidades aqui da linha de frente, apenas a informação de que o exército ucraniano iniciou uma nova etapa da contra-ofensiva hoje. A gente ainda não viu nenhum resultado dessa nova etapa da contra-ofensiva, mas vamos aguardar. Dizem que tem muita coisa acontecendo aqui na região de Orihive, vamos aguardar aí esses resultados que devem surgir nos próximos dias. O repórter da Ria Novosti, o Jurav Levy, acabou de morrer hoje cedo aqui em Donetsk. Um grupo de jornalistas de várias redes de televisão russas estavam fazendo um tour pela linha de frente, e os ucranianos descobriram, bombardearam o local. Tem pelo menos outros três jornalistas feridos ali junto com ele na mesma região. Ele morreu, mais um propagandista russo encerrado. O Igor Strelkov, a gente já tem imagens dele na cadeia, ele foi sentenciado há três meses na primeira acusação. Não foi aquela última mensagem que ele chamou o Putin de uma nulidade, não foi isso não. Foi uma mensagem que ele fez lá atrás, criticando a intenção da Rússia de liberar a Crimeia, a possibilidade da Rússia liberar a Crimeia e coisa e tal. Então, ainda não chegou naquela mensagem. Parece que estão processando ainda as críticas mais antigas dele nesse momento. O Pavel Gubarev, que é amigo do Igor Strelkov ou do Igor Jirkin, ele fez um protesto lá em Moscou, protestando pela prisão dele e coisa e tal, e, lógico, acabou preso também. Esses protestos pela prisão do Igor Strelkov, na verdade, são muito pequenos. O que está tendo de protesto grande lá em Moscou nesse momento são dos muçulmanos protestando contra os cristãos ortodoxos de lá por conta da criação da mesquita lá, que os cristãos querem impedir que se crie, que se construa uma nova mesquita em Moscou. A gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Estão tendo protestos enormes em Moscou por conta desse aspecto religioso também. E, por fim, vamos falar sobre a estátua da Motherland lá na Ucrânia, que já está com um símbolo novo, já tiraram o brasão do comunismo de lá. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cachaça Pulo do Gato, Primal Libertarian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar na Crimea, que é onde está a coisa mais quente hoje, houve ataque de drones ontem. Não teve mísseis, mas teve ataque de drones. Todos os cinco drones Shahid foram derrubados. E, além disso, a defesa antiaérea ucraniana derrubou nove drones de reconhecimento. Então, não teve grandes coisas de ontem para hoje. Parece que os russos já sossegaram um pouco no canto deles lá. Bom, teve também essa Bavovna na região de Rostov. Então, isso daqui, Rostov é essa região da Rússia aqui. Rostov andou e parece que alguma coisa explodiu. Não está claro se isso daqui foi ataque ucraniano ou se foi algum acidente, mas, sendo uma região próxima da zona de guerra, é possível que tenha sido algum ataque ucraniano isso daqui. Até porque, como a gente vai ver, teve vários ataques ucranianos aqui na região ocupada ilegalmente pela Rússia da Crimeia. Então, aqui eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Isso daqui é a região em Oktyabrskoye. Na Crimeia é uma região que tem uma pista de pouso, uma base aérea aqui na região. Está vendo aqui a cidadezinha? Aqui embaixo tem a base aérea aqui. e tudo indica que essas explosões foram na base aérea. Então, vamos ouvir aqui. Dá para ouvir as explosões secundárias. Aqui também na mesma região. Aqui não dá para ouvir muita coisa, só ver mesmo realmente a coisa pegando fogo. Aqui tem uma outra visão também. Isso daqui já é em outro ponto, na mesma cidade, é um depósito de óleo. Então, foi atingida essa base aérea aqui, que é onde é aquele primeiro explosão, e também essa base de óleo aqui na cidade, que fica do lado da linha férrea, um depósito de óleo. Repara que foram vários ataques aqui, no campo de pouso e também na cidade. Parece que vai ter mais de um aqui na cidade. Aqui, outro vídeo da explosão. Dá para ouvir as explosões secundárias, e o pessoal parece com um caminhão tentando sair de perto, tirar o que sobrou de munição da região. Atingiram com vontade essa base aérea aqui. Está vendo aqui? As explosões maiores pelo campo de vista é justamente na base aérea que tem ali do lado. E, além disso, você teve essa explosão nesse negócio aqui da linha de trem aqui. Vamos ver aqui. Aqui dá para ver, pegou fogo mesmo naqueles tanques de combustível ali do lado. E, com o resultado disso, a linha férrea ali na região foi desativada. Está vendo essa linha mais escura aqui? Ela foi desativada. É a linha férrea nessa região. E repara que a única linha férrea que liga Sinferopol, Sevastopol e o sul da Ucrânia aqui. Então, é uma linha férrea muito significativa. E não foi só aqui. Teve também, em Sinferopol, um grande incêndio. É verdade, a gente não sabe aqui. Aqui ele falava que não sabia exatamente o que estava pegando fogo, mas era alguma coisa grande que está pegando fogo ali em Sinferopol. O resto do pessoal aqui está falando que é o mesmo lugar, que seriam cilindros de oxigênio que explodiram ali na região. Pode ter sido um acidente isso daqui. Esse caso aqui de Sinferopol pode ter sido um acidente. Mas, de novo, não dá para descartar. O fato é que alguma coisa aconteceu que os ucranianos conseguiram atingir com drones várias posições aqui na Crimeia. E, por conta disso, as autoridades lá da Crimeia ocupada cancelaram, fecharam todas as linhas férreas da Crimeia. Não está passando o trem em lugar nenhum. Ou seja, isso sugere que pode ter havido outros locais em que foram atingidos também. A gente só não ficou sabendo. Os ucranianos acharam algum caminho para vazar as defesas antiaéreas russas ali na Crimeia. E, com isso, conseguiram atingir vários pontos. Talvez a gente tenha conseguido ver esses aqui porque alguém filmou, mas tem talvez mais coisas. O fato é que eles fecharam todas as linhas férreas aqui da Crimeia. Não está passando nenhum trem, inclusive na ponte da Crimeia. Ponte da Crimeia, vocês lembram, ela foi atingida por drones ucranianos há poucos dias atrás. Um lugar caiu totalmente, o outro ficou quase caindo. Os russos chegaram a deixar passar um carro por vez ali, muito precário. E a linha férrea continuou funcionando. Então, o que a gente imagina é que agora fecharam totalmente a ponte da Crimeia neste momento. Ela está fechada aqui justamente por conta desses ataques ucranianos com drones aqui na Crimeia. Aqui tem uma imagem que o pessoal fala de outras explosões que houveram. Então, houve essa explosão aqui que a gente mostrou. Na verdade, foram dois pontos ou três pontos. Não, foram dois pontos aqui e mais um em Sinferopol. E teve outras duas aqui que também aconteceram. A gente só não tem imagens delas. Então, é o que eu falo para vocês. Parece que dá a entender que os ucranianos acharam algum caminho ou conseguiram alguma forma de vazar as defesas antiaéreas russas ali na região da Crimeia e conseguiram fazer vários ataques com drones hoje. Ou drones ou mísseis. Isso pode ser também o Storm Shadow visitando a Crimeia aqui. Apesar de que essa região aqui eu já tenho dúvida se chega no alcance do Storm Shadow. Talvez eles tenham feito alguma outra coisa aqui para atingir essa região. Aqui dá para ver a preocupação do pessoal lá do governo russo lá da Crimeia. O governo empossado pelos russos lá que certamente é ilegítimo. Aqui a tradução disso daqui. Nós pedimos aos residentes da Crimeia para não postar vídeos e fotos dos objetos que foram atacados pelo inimigo. Depois do ataque de drones no distrito de Krasnov-Vardaisk apareceram imagens desse local atacado na rede. O consultor do presidente da Crimeia pede a todo mundo que souber quem são os autores desses vídeos para reportar para o Ministério do Interior ou então o FSB. Ou seja, o pessoal não gostou de terem postado aqueles vídeos que a gente acabou de ver ali justamente porque mostram que os ucranianos conseguiram vencer a defesa antiaérea russa. Isso deve ter deixado o pessoal lá muito preocupado e é possível que tenha em outros lugares também. A gente só não ficou vendo porque como vocês veem aqui os russos não gostam que façam esse tipo de filme. No caso aqui particular o pessoal não estava avisado acabou publicando os vídeos todos aqui dessa cidadezinha aqui o que certamente ajuda o exército ucraniano a saber aonde que a coisa deu certo. Bom, também temos aqui duas novas explosões na região de Mariupol. Essa daqui foi na região de Iurievka próximo de Mariupol. Hoje cedo aconteceu essa explosão aqui. Mariupol está aqui. Aqui tem uma cidadezinha de alta fica um pouquinho depois de alta aqui, Iurievka. É nessa região aqui que houve essa explosão grande aqui próximo da praia. Aí não sabemos ainda o que foi atingido aqui. se foi depósito de munição se foi algum agrupamento de tropas, né? Mas isso foi hoje cedo. Hoje dia 22 cedo. Isso daqui foi ontem. Ontem lá em Mariupol também teve uma grande explosão em um depósito de munição ali em Mariupol. Isso aqui é na cidade de Mariupol mesmo, né? Então, excelente notícia. Continuam os ucranianos atingindo aqui alvos na retaguarda russa e cada vez com mais força por aqui. Bom, e um acontecimento infeliz, né? Parece que havia um tour de mídia dos russos organizado pelas autoridades de ocupação na região de Zaporizia. Aqui está dizendo Zaporizia, outros estão dizendo Donetsk, né? Se você for aqui nesse mapa está indicando aqui na região de Donetsk. Mas o que houve aqui foi justamente tentar organizar um movimento de repórteres e acabaram caindo sobre fogo de artilharia ucraniano, né? O que mostra duas coisas, né? A primeira coisa é que os russos não sabem quando não tem informações sobre ataques ucranianos o que é algo positivo, né? Um dos grandes riscos nessa guerra é quando o inimigo começa a saber através de vazamento de informação quando vai ter ataque ucraniano. Se soubessem não teria organizado o tour, né? E lógico, foi ataque de artilharia. Então, nesse caso não tem muito o que fazer porque no final das contas não dá pra você ver o que você está atingindo. Os ucranianos estavam atingindo as trincheiras russas, os repórteres que foram aparecer lá no meio das trincheiras russas aí não tem muito o que fazer, né? Segundo eles estão dizendo um jornalista morreu e outros três ficaram feridos. O jornalista que morreu é esse blogger militar aqui ligado a Ria Novosti, é o Rostislav Juravlev. A gente já leu trechos dele aqui, já leu mensagens que ele publicou por aí, né? Então, menos um blogger militar russo aí nesse caso, né? É lógico, você atirar em repórteres não é o adequado. Os repórteres usam identificadores pra você evitar atirar neles, mas fogo de artilharia, meu amigo, não tem o que fazer, né? Nesse caso aí, parece que acabaram atingindo os repórteres que estavam visitando o pessoal na linha de frente. Enfim, triste por um lado, que bom por outro, né? Menos propagandista russo falando besteira na internet. Bom, a outra informação que a gente tem aqui é justamente que não tem muita novidade na linha de frente, tá? Parece que realmente os ucranianos deram uma desacelerada nos últimos dias, mas segundo estão dizendo aqui, justamente existe a informação vinda aqui de alguns bloggers russos que os ucranianos aumentaram o ritmo aqui. E de fato, ontem, o Zelensky fez um pronunciamento avisando que as ações da contra-ofensiva iam acelerar o ritmo nos próximos dias, né? Aparentemente, já começou hoje aqui em Orihiv, os ucranianos estão tentando tomar Robotny e Verbov, né? Que nessa região, os ucranianos estão avançando, parece que com muita força. Tá aqui, ó, Robotny e Verbov. A gente viu que ontem já houve um avanço ucraniano aqui. Essa área que tá aqui, área como terra de ninguém, né? Área que não é controlada por nenhum dos dois exércitos, aumentou significativamente, incluindo uma parte aqui da cidade de Verbov. A cidade de Robotny já tá como área não controlada pelos russos, embora também os ucranianos não controlem a cidade. Então, houve um avanço nessa situação aqui, né? O que eles estão dizendo aqui é justamente que... Olha aqui o aviso da... Esse aqui é um blogger russo, tá? Às quatro horas da manhã, o inimigo com veículos armados da OTAN novamente avançaram próximo a Orihiv, tentando quebrar a defesa na fronte de Zaporizia. O comando das forças armadas ucranianas, depois de uma preparação de atilharia ativa, de novo, às quatro da manhã, mandaram ondas de veículos armados e infantaria para atacar nossas posições. O maior objetivo do inimigo é a junção de defesa entre o docentésimo, nonagésimo primeiro e o septuagésimo regimento ali entre Robotny e Verbove. Grupos de assalto das forças armadas de Ucrânia estão tentando quebrar as nossas trincheiras. Nossos foguetes estão atingindo as tropas inimigas que estão avançando, né? Então, um ataque bastante significativo aqui. Vamos ver qual vai ser o resultado final. Segundo algumas pessoas estão dizendo aqui, essa munição fragmentante, ela realmente pode ser um ponto de mudança nessa guerra, porque, no final das contas, a grande vantagem dela não é nem o fato dela ser fragmentante, é que os Estados Unidos têm muito dessa munição e ela estava para ser descartada porque os Estados Unidos não querem mais usar essa munição. Então, a grande vantagem dela é essa. Os Estados Unidos não contam mais com essa munição, tem 5,5 milhões de munições desse tipo, pode mandar tudo para a Ucrânia, eles não vão fazer falta lá nos Estados Unidos. Então, no final das contas, a Ucrânia pode usar isso para bombardear dia e noite os russos com essa munição. Isso que pode fazer a diferença. Não é pela munição fragmentante em si, né? Em Klitschivka, na região ali de Barmut, os ucranianos conseguiram avançar ao norte da cidade. Como a gente falou outro dia, eles já estão entrando na cidade aqui pelo norte. Mas, aconteceu um contra-ataque russo aqui na sudoeste em que os russos conseguiram retomar algumas posições que haviam sido tomadas pelos ucranianos recentemente, né? Então, acabou tendo meio que um empate que o pessoal ucraniano avançou pelo norte, mas os russos conseguiram avançar alguma coisa pelo sul também. E tem a informação que também os ucranianos estão atacando em Andrívica, né? Então, você tem... Na verdade, são três eixos aqui. Os ucranianos avançando ao norte, os russos avançando aqui no sudoeste de Klitschivka e mais abaixo um pouco, mais ao sul um pouco, os ucranianos novamente avançando aqui também, né? Ou seja, a situação aqui em Barmut continua essa área toda aqui sem controle de ninguém. Os ucranianos não controlam ainda Klitschivka, nem os russos. Está em disputa tudo por aqui, né? Com relação ao resto da linha de frente, não tivemos nenhuma novidade, né? Os russos continuam tentando avançar aqui na região de Svatov. Parece que conseguiram algum avanço aqui na região de Raihorodka. Avançaram alguma coisa? Nada muito significativo, nada muito grande, mas conseguiram algum avanço. Aqui continuam parados, não conseguem chegar próximo de Torsk. Enfim, não teve nenhum grande avanço russo aqui nesse contra-ataque russo no norte. Mas também aqui em Barmut, os ucranianos também não conseguiram avançar muita coisa. Vamos aguardar aí os próximos dias, né? As outras linhas de frente aqui também estão sem aviso, sem nenhuma novidade por aqui. Teve ontem também um pronunciamento do Gavrilov, que é o vice-ministro da defesa da Ucrânia, em que ele falou que as forças armadas ucranianas podem atingir qualquer navio da frota do Mar Negro russa, até mesmo próximo de Tuapse. Tuapse fica bem nessa região aqui. Aqui, ó. Bem aqui nessa região, ou seja, todos os principais portos russos aqui no Mar Negro poderiam ser atingidos por mísseis ucranianos, segundo ele. Ainda teria o porto de Sochi, mais ao sul aqui, mas é um porto pequeno, é mais coisa turística, não é um porto comercial, né? Os grandes portos comerciais que os russos têm aqui é justamente Tuapse, Novorossiq e Jelendjik, aqui na costa do Mar Negro, né? Lógico, ele está dizendo que todos os portos aqui também da Crimeia e até o Tuapse, eles conseguem atingir nessa região, né? E nossas possibilidades não estão limitadas apenas ao míssel Neptune, que foi o míssel usado pelos ucranianos para fundar o Moskva ano passado. Existem outros sistemas também, né? Estamos muito mais fortes agora do que estávamos há um ano atrás. Então isso daí é uma boa notícia, né? O Instituto Preciso da Guerra fala sobre a prisão do Igor Jirkin, do Igor Strelkov, que como eles dizem aqui, a gente já tinha mencionado isso, parece que é parte de um plano maior de conter os ultranacionalistas, o pessoal que é muito a favor da guerra, que quer muito que o Putin faça mais mobilização, aumente a pressão russa nessa guerra, né? Enfim, é isso que é curioso, né? Tem que lembrar que o Igor Strelkov, o Igor Jirkin, ele criticava a guerra, mas não criticava o fato dos russos terem feito a guerra ou de estarem matando civis ucranianos, não, ele achava que era pouco, tinha que ser maior, os russos tinham que usar mais armas, tinham que usar mais coisas, fazer mais mobilização, enfim, essa era o tom da crítica principal dele, né? E eles falam que isso provavelmente é devido a uma mudança no balanço das forças lá dentro do Kremlin, ou seja, é aquilo que a gente está falando, né? Aquela mudança, aquela tentativa de golpe do Prigojin, de fato mexeu em muito mais coisa lá dentro do que a gente vai ficar sabendo, só quando essa coisa terminar que a gente vai entender exatamente o grau de fratura que tem hoje no governo russo, né? Agora, uma coisa curiosa que ele está falando aqui é que o Kremlin parece que está tentando suavizar a declaração de que trataria qualquer navio civil no Mar Negro como um alvo legítimo militar, né? Repara que bastou a Ucrânia falar que ia fazer a mesma coisa para os russos voltarem atrás. Estão tentando agora suavizar o que os russos falaram. Não, nós vamos tratar qualquer navio que esteja no Mar Negro como possivelmente transportando armas e equipamentos. Então, isso vai nos dar o direito de abordar esses navios e inspecionar eles para ver se eles estão transportando armamento e munição. Então, repara que não é mais tratar como alvo. Não vamos mais atirar nesses navios. A gente pode abordar eles para ver se eles estão com armamento e munição e coisa e tal. Deram uma recuada. Deram uma recuada porque é aquilo que eu falei para vocês. O que a Ucrânia colocou, na verdade, ia ser muito pior para a Rússia do que para a Ucrânia. Se esse negócio de qualquer navio que vai para a Ucrânia agora é alvo militar tático, a Rússia vai atingir. Beleza, as companhias de seguro não vão mais mandar navio para a Ucrânia. Não tem como você fazer seguro numa situação dessa. Só que a Ucrânia falou da mesma maneira, a gente falou sobre isso ontem, que vai passar a tratar qualquer navio que vá para os portos russos como alvo de guerra também e vai atingir eles. E como eu expliquei para vocês, aqueles drones marinhos ucranianos, eles chegaram a atingir navios militares russos dentro de Sevastopol. Ou seja, o máximo de defesa russa ali ainda conseguiram atingir alguma coisa. Imagina um navio civil que não tem um décimo das proteções de um navio militar, que tem o casco muito mais fino, que tem tudo menos protegido. O navio civil, meu amigo, vai ficar uma brincadeira de criança para a Ucrânia afundar navio civil ali. E isso acaba piorando muito mais a situação da Rússia do que a situação da Ucrânia. Aí eles já mudaram de ideia que já falaram assim, ah, não, agora a gente vai abordar os navios, não vamos atirar neles. E, segundo eles estão dizendo, essa manobra pode ser uma tentativa de manter a Rússia dentro do acordo de grãos. Ou seja, o que eles estão falando aqui é que justamente a Rússia está falando que, olha só, está tentando dizer que a Rússia ainda é um participante no acordo de grãos, apesar de ter dito que saiu do acordo de grãos. Então, não, a gente ainda está aí, vamos negociar e coisa e tal. É o que eu falei para vocês. A Rússia sabe que ela está jogando essa carta para tentar negociar, mas que ela não tem jeito. Ela vai ter que voltar para esse acordo de grãos, vai ter que voltar para essa situação, porque os principais aliados dela precisam desse acordo de grãos, temem muito que o preço dos alimentos cresça com essa questão da proibição de navios ucranianos ali no Mar Negro. Então, é isso daí. Os russos já estão começando a miar de novo no acordo de grãos. Além disso, lógico, o Putin continua tentando temear discórdia entre a OTAN e a Ucrânia, dizendo que a Polônia vai invadir a Ucrânia e não sei o que. As coisas aqui não tem lógica nenhuma. Mostra o desespero desse pessoal e a falta de contato com a realidade. Impressionante mesmo o nível de desespero do povo. Bom, o Igor Jirkin ou Igor Strelkov, como a gente falou ontem, foi preso e é um cara que é um criminoso de guerra, um cara que, como eu falei, é um nacionalista, que ele quer, ele está brigando com o Putin, ele está criticando o Putin, porque ele acha que o Putin deveria botar mais esforço na guerra, deveria declarar a guerra contra a Ucrânia e mobilizar a população inteira e fazer a coisa toda. Ele não está reclamando dos russos estarem matando ucranianos, esse tipo de... Não, ele está querendo que a gente está pouco. Enfim, mas ele também ficou muito crítico do Putin por conta disso, acho que o Putin errou muito, acabou sendo perseguido pelo artigo 282 do Código Criminal Russo, extremismo. Aqui está a imagem dele na prisão, então isso daqui, lá na Rússia, eles têm esse negócio, aliás, na Ucrânia também, a região toda lá, eles têm essa mania de botar os réus dentro de uma gaiolinha de vidro ali no tribunal, para responder pelo crime, coisa e tal. Enfim, e daí, ele está respondendo pelo negócio lá, parece que ele pegou uma detenção prévia de dois meses por decisão lá do júri, né, e segundo ele disse, isso daqui foi devido a ele ter comentado sobre a possibilidade de rendição da crimeia, ele falou que isso seria uma traição, ou seja, ele estava criticando essa possibilidade de rendição da crimeia pelo Putin, e também sobre falta de pagamento entre os militares. Então, o que eles estão acusando ele aqui ainda não é aquelas últimas mensagens que ele falou do Putin lá, que ele chamou o Putin de banana, falou que ele tinha que renunciar porque é um absurdo e coisa e tal. Então, é isso daí, eram mensagens anteriores dele, e olha, teve bastante mensagem crítica dele nesse sentido, né, e por isso ele pegou dois meses por decisão dessa corte. Vamos ver como é que vai ser. Isso aqui é pré-detenção, tipo prisão preventiva que seria aqui no direito brasileiro, vai ficar dois meses preso, mas ainda vai ter o caso mais julgado, vai ter o caso julgado mais adiante, né. Bom, aqui o Chris O, ele traz a informação aqui que parece que está havendo um crackdown, está havendo uma perseguição dos patriotas, dos ultrapatriotas lá na Rússia, de acordo com um relatório que foi vazado, parece que levou a detenção dele, também tem vários outros nomes, inclusive do Vladimir Soloviov, que é aquele apresentador da televisão russa lá, que é muito conhecido, que também é um patriota muito forte, o Soloviov não critica muito o Putin não, mas parece que está havendo esse esforço lá, né. Tem outros canais também que estão sendo perseguidos, que podem ser presos também, que constam nesse relatório como possíveis críticos do Putin, aqui, segundo está dizendo o pessoal que esse relatório foi recebido pela administração presidencial antes ainda do ataque do grupo Wagner, antes do motim o Putin decidiu agir nesses relatórios que indicam pessoas que estão insatisfeitas com a administração do Putin, né. Então, o relatório pede que o Kremlin tome medidas repressivas contra aqueles que são loucos e que não é possível negociar com eles, então qualquer um que critique o Putin é chamado de louco e deve ser preso, né. Avisa que uma milícia de pessoas que não sabem nem segurar uma pistola está sendo formado em torno de Jirkin Estrelkov, ou seja, vocês lembram que a gente falou do Angry Patriots Club, o clube dos patriotas nervosinhos que o Estrelkov estava montando, então parece que ele estava montando uma milícia, ele estava juntando um monte de gente com gente com armada e coisa e tal e é possível que isso vá além do Jirkin e pode ser algo mais sério que passou a ser visto como algo mais sério depois do motim do grupo Wagner, né. Várias outras pessoas foram mencionadas no relatório dizendo que precisam ser persuadidas a parar de fazer críticas histéricas e aí teria o Guru Levy que também foi preso hoje, o Kartapolov que são deputados da Assembleia Russa, o Oleg Tsaryov que faz parte do parlamento da Nova Rússia, a Margarita Simonian que é outra apresentadora de televisão lá também, inclusive o Soloviov aqui, também o Mikhail Delgian que é Just for Russia for True, também é um deputado da Duma russa, né. Enfim, aqui está o relatório que vazou, que o pessoal está se baseando nisso daí, o relatório diz que os inimigos da Rússia, ou seja, o Ocidente, a Ucrânia, apostaram, estão apostando na desestabilização da Rússia, dos chamados urrá patriotes. Urrá é um grito de guerra que é muito comum lá no exército russo, o pessoal grita urrá, 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 então é um sinal de extremistas patriotas, patriotas extremistas, é o que ele está querendo dizer aqui, né. Então ele fala que justamente para a desestabilização da Rússia, né, só esse pessoal que sobrou, porque o inimigo não conta mais com liberais e hipsters que foram presos ou então saíram do território da Rússia, de fato, a maior parte da oposição russa à guerra na Ucrânia, que era de liberais, que eram as pessoas que não queriam a guerra, ou que queriam menos guerra, queriam negociação, mas tirando, né, força do Putin, esse pessoal já fugiu da Rússia ou já foi preso, então não existe mais na Rússia. O que existe para desestabilizar a guerra é justamente o pessoal que quer mais guerra que justamente é esse pessoal ultra patriota aí, né. Aí eles citam, por exemplo, o caso aqui, por exemplo, no programa Tarde com Vladimir Soloviov, existe o tempo todo uma espécie de estupro coletivo de autoridades, né, o que ele está querendo dizer que o pessoal critica várias autoridades do exército russo e coisa e tal, repara como é que isso eles estão achando que é desestabilização, né, isso é uma coisa preocupante pra caramba, repara que eles estão tirando toda e qualquer coisa que seja crítica ao governo russo, isso pode parecer uma medida de segurança, de garantir a segurança do governo russo, mas na verdade isso acaba gerando a impossibilidade de haver qualquer crítica, né, isso na verdade pode gerar uma bomba relógio aí de críticas muito maiores que não são expressadas, que não são ditas e isso pode gerar mais desestabilização mais adiante. Segundo diz o relatório aqui, o exterior, né, o ocidente, a OTAN, está preparando para dar o principal ataque nas eleições de 2024, né, então, em algum momento, quando a confiança nas instituições em poder estiver perdida, eles vão atacar, fazer um ataque final ao presidente e declarar que a Rússia está sem cabeça, né, aqui, e a eleição presidencial em março de 2024 é apontada como um momento em que esse ataque virá das tropas de informação da OTAN e da Ucrânia, né, os caras estão preocupados com isso, né, mostra que realmente estão se sentindo frágeis ali neste momento. Toda conversa sobre a verdade precisa ser falada, deve ser guardado para depois da vitória, não pode criticar no meio da guerra, depois você critica, né, isso aqui é a receita para você destruir um exército, que sem crítica nenhuma, sem saber o que está acontecendo, como os caminhos de informação que tem por dentro do exército russo já são todos corruptos e sem lógica nenhuma, aí que eles não vão ter mais nenhuma noção do que está acontecendo mesmo, né. Enfim, é o que está por trás dessa prisão do Estrelkov, repara que é um movimento muito maior, um desespero muito grande do Putin, né. Teve aqui alguns protestos pela prisão dele, alguns amigos do Estrelkov fizeram aqui um protesto ali na frente, inclusive o Gubarev, que é outro blogger militar que também fala muito sobre isso, né, criticou a prisão dele, coisa e tal, e lógico, como era imaginado, ele acabou preso também, né. Está aqui a Caterina Gubareva anunciando que o marido dela também foi detido pela polícia também, né, então ele foi ajudar o Jerkin e acabou também detido, né. Bom, está tendo uma crítica muito grande as manchetes que anunciaram a prisão do Estrelkov, né. Por exemplo, no New York Times a manchete era Rússia deteve Igor Jirkin, um nacionalista crítico da condução da guerra na Ucrânia em um sinal de que o motim do grupo Wagner forçou a diminuição da tolerância de dissidência mesmo entre aqueles que apoiam a invasão de Moscou, né. E o pessoal criticou aqui, porque, na verdade, o Igor Jirkin é muito mais do que um crítico do governo Putin. Ele é um criminoso de guerra, ele participou dessa coisa toda, ele está na origem dessa invasão da Crimeia e do Dombás lá em 2014. Mais do que isso, para o pessoal lá na Holanda, ele é o responsável pela morte de 300 pessoas, a maior parte holandeses que estavam no voo MH17 no dia 17 de julho de 2014, né. Então, esse cara aqui é um monstro mesmo. A gente vê as mensagens dele aqui porque trazem informações sobre a guerra muitas vezes, mas ninguém gosta desse sujeito, não tomara que fique preso para sempre por lá mesmo, né. Agora, esses protestos do Igor Jirkin ou Igor Strelkov, isso não vai dar em nada, porque isso daí é questão de guerra e coisa e tal, entre a dissidência russa, isso daí não tem poder de causar problemas, não. Agora, isso daqui tem. Isso daqui é um protesto de muçulmanos em Moscou justamente contra os católicos ortodoxos lá em Moscou, né. Moscou é uma cidade que tem todas as religiões lá dentro, a própria Rússia tem várias cidades, várias partes da Rússia que são essencialmente muçulmanas, como da Gestão, a Chechênia, mas em Moscou você tem uma crescente população muçulmana e existe uma briga, parece que os cristãos ortodoxos não gostam dos muçulmanos, então já teve cristão ortodoxo invadindo mesquita e coisa e tal e os muçulmanos estão fazendo esse protesto aqui. Isso pode ser algo que vai desestabilizar a situação pior do que protesto do Igor Gierkin por lá, né. O Ministério da Defesa britânico apresentou um drone com capacidade de transportar equipamentos, armas e até fazer evacuação de feridos, a gente consegue transportar uma pessoa numa maca com um drone, né. Isso realmente, essa revolução dos drones, né, está ficando cada vez mais impressionante, realmente, nada impede da gente ter um carro daqui a pouco que andando com isso daqui, né, inclusive tem um projeto da Embraer nesse sentido lá, né. Bom, teve também mais uma morte estranha lá na Rússia, o Anton Sherepenikov de 40 anos, que é dono de uma empresa que faz ferramentas de vigilância online, ou seja, ferramentas para verificar o que está sendo conversado, fazer censura online e coisa e tal, o cara morreu, né, não tem informações sobre exatamente como que ele morreu, o que se sabe só é que ele está morto e é muito curioso, o cara de 40 anos, não é uma morte comum nisso daqui, bom, padrão de país mafioso, né. Como a gente falou na hora que a gente estava falando do Instituto para Estudo da Guerra, o Putin está falando que a Ucrânia pode ser invadida pela Polônia e não sei o que lá e ele falou também que partes da Polônia foram dadas pelo Stalin e coisa e tal, eu não sei, esse cara está viajando, ele acha que alguém acredita nessa possibilidade, não tem lógica nenhuma isso, né, o presidente da Polônia e o presidente da Ucrânia se conversam o tempo todo, a Polônia é dos países que mais ajudam militarmente a Ucrânia, não tem esse negócio, né, só na cabeça dele que isso pode ter algum efeito de alguém acreditar nisso daqui. Bom, tem também o truquezinho aqui das mulheres ucranianas que estão criando perfis de Tinder e aplicativos equivalentes, aplicativos de encontros para tentar bater papo com soldados russos e assim obter informações sensíveis, né, e elas têm bastante sucesso nisso daqui, né, usando o que eles chamam de honey trappers, né, criam uma mulher que é realidade virtual, ou seja, ela não existe de verdade, criada por inteligência artificial, bate papo com os russos, você sabe, os ucranianos têm essa vantagem sobre os russos, muitos ucranianos falam russo fluentemente, então conseguem convencer os russos de que seriam russos também, ou que seriam russas no caso, o contrário não é verdadeiro, se um soldado ucraniano estiver batendo papo com uma mulher que se disser ucraniana, basta ele pedir para ela falar alguma coisa em ucraniano que ele rapidamente vai saber se ela é russa ou ucraniana no final das contas, né, é aquilo que a gente estava falando, já que a gente já mencionou que esses anos todos de ocupação russa da Ucrânia, essa tentativa que houve durante a época da União Soviética, tentativa de aculturação da Ucrânia para o russo, acabou dando esta arma para os ucranianos, é cheio de mulher ucraniana que fala russo fluentemente, mas não tem mulheres russas que falam ucraniano fluentemente, então esse truque acaba funcionando só num sentido, né, E aí as mulheres começam a bater papo com o homem, sabe como é que o homem fica, né, quando a gente começa a pensar com o cérebro de baixo, a coisa realmente é complicada, aí os caras acabam falando, revelando onde aqueles estão, o que eles fazem, planejamento de ofensiva, que vão atacar não sei aonde, acabam falando um monte de segredo militar, e daí, né, lógico, nunca vão se encontrar porque as mulheres na verdade nem existem, elas são inteligência artificial, mas nesse meio tempo o homem pensando com a cabeça de baixo já acabou, já entregou os segredos todos, né, curioso é isso, é uma arma que os ucranianos tem contra os russos, e essa arma, é lógico que os russos podem tentar fazer isso com os ucranianos também, mas não são tão efetivos por conta do obstáculo da língua, né, e, bom, uma última notícia, já foi feita a alteração na estátua da Motherland, lá na Ucrânia, é uma estátua muito bonita, é o Cristo Redentor deles lá, botaram aqui, aqui tinha um brasão da época da União Soviética, e agora botaram o tridente ucraniano aqui no escudo que a Motherland tem ali, muito bacana essa estátua, eu tenho sentimentos dúbios com relação a mudar monumentos e coisa e tal, mas é lógico, os ucranianos é que sabem, eles que vão ter a melhor decisão sobre isso no final, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí